Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Hoje é sexta-feira, dia de resenha Aliteração. E o livro que eu vou trazer hoje para análise é de um dos meus escritores preferidos. Trata-se do romance Malone Morre, de Samuel Beckett, que vocês estão vendo aparecer aqui agora e que está aqui, na minha mão. Bom, essa edição que eu tenho do Malone Morre é uma edição antiga do saudoso círculo do livro. Quem está na casa dos 50 anos acho que vai lembrar do círculo do livro, que era uma espécie de clube de leitura onde os sócios recebiam uma revista. Eu não lembro se mensalmente, quinzenalmente, enfim, eu não tenho recordação muito disso, mas a gente recebia uma revista com uma certa frequência. E nessa revista a gente podia escolher os livros, o livro ou os livros que a gente queria comprar e o livro vinha pelo correio. Era muito legal, eu tenho vários livros do círculo do livro aí. Mas existem outras edições mais recentes de Malone Morre. E aí eu vou mostrar para vocês aqui outras duas só para vocês perceberem que esse livro também já foi editado algumas vezes. Bom, quem foi Samuel Beckett? O Beckett era um escritor irlandês que nasceu em Dublin, em 1906. Ele foi secretário particular do James Joyce, um outro escritor irlandês que ele admirava muito, ele tinha uma admiração profunda pelo trabalho do James Joyce. Só que num determinado momento da vida, o Beckett resolveu ir morar na França. Ele tinha alguns conflitos com a sua terra natal e resolveu morar na França, chegou a lutar na resistência francesa durante a guerra, enfim. E ele acabou morrendo em Paris em 1989. O Beckett é mais conhecido pela sua obra teatral. Ele escreveu grandes textos de teatro que trouxeram novas perspectivas para o teatro contemporâneo de uma maneira muito profunda. Esperando Godot, Fim de Partida, Última Gravação de Crape, Dias Felizes, Improviso em Ohio, Vai e Vem, enfim, várias peças que o Beckett escreveu e que realmente revolucionaram o modo de pensar teatro. Eu, particularmente, considero Esperando Godot talvez o melhor texto teatral já escrito até hoje. Isso é uma coisa minha, né? Eu tenho com Esperando Godot uma relação muito profunda de admiração e de mergulho nessa obra que, pra mim, é como eu disse, é o melhor texto de teatro que já foi escrito. Mas o Beckett também era um grande romancista. Ele escreveu alguns romances na carreira dele. Ele escrevia poesia também e tal, mas ele escreveu alguns romances muito importantes. E o Malone Morre faz parte de uma trilogia de livros, uma trilogia de romances, que é chamada de trilogia pós-guerra, porque foram lançados logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, numa sequência, um atrás do outro, assim, que é o Molloy, o Malone Morre e o Inominável, que foram lançados entre 1949 e 1951. chamam de trilogia, mas esses três livros, é bom deixar claro que eles não têm nenhuma relação temática, não é uma história em sequência, eles não têm nenhuma relação de conteúdo, de narrativa, um não se refere ao outro. quer dizer, no Malone Morre há algumas referências a Molloy, mas enfim, não é referência direta e tal. Por que que é chamado, por que que então esses três livros são chamados de trilogia pós-guerra? Porque esses três livros foram lançados rapidamente um após o outro, e eles trabalham com uma espécie de desconstrução da narrativa do romance, que é próprio da obra do Beckett. Eu até quando pensei em fazer essa resenha, pensei se eu não faria a resenha da trilogia inteira, porque é muito interessante, talvez fique um pouco capenga fazer uma resenha de um dos livros só. Mas eu decidi não fazer a resenha da trilogia inteira, mesmo citando a trilogia, Primeiro, porque talvez ficasse uma resenha muito longa. E segundo, porque é interessante deixar um certo mistério no ar em relação à própria trilogia, e deixar com que cada uma de vocês e cada um de vocês busque, se tiverem curiosidade, mergulhar nessa trilogia que vale muito a pena. E por que que eu escolhi fazer então do Malone Morre, que é o segundo? Por que que eu não escolhi fazer do primeiro nem do terceiro? Justamente porque o Malone Morre vai servir como elo entre determinadas reflexões que eu quero fazer sobre o primeiro e sobre o terceiro. Ele é uma espécie de elo de ligação, ele consegue apresentar características do primeiro e projetar características do terceiro. Por isso que então eu resolvi fazer a... Tá passando a sirene lá no fundo. Resolvi fazer a resenha só de Malone Morre. Bom, o que conta a história de Malone Morre? Não conta nada. Malone é o personagem do livro. O livro é narrado em primeira pessoa, então é Malone contando uma história, entre aspas, porque não tem história, né? O que a gente consegue identificar é que Malone, ele é uma pessoa idosa, ele é um homem idoso, mas também a gente não consegue precisar o quão idoso ele é, qual a idade exata dele, né? Fica tudo no ar. E a gente sabe que ele tá num lugar de confinamento, ele tá confinado num lugar. A gente não sabe se é um hospital, se é uma clínica psiquiátrica, se é um asilo, se é uma prisão, se é, enfim, uma casa de repouso. Ele tá confinado em algum lugar. Então a gente sabe duas coisas. O nome dele, Malone, que ele é uma pessoa idosa e que ele tá confinado num lugar indefinido. Bom, Malone não tem contato com nenhum outro ser humano. Inclusive as pessoas que vão alimentá-lo, não o alimentam diretamente, não entram no quarto, enfim, né? Ele tá numa cama, preso a uma cama, ele só tem a visão de uma janela, que é a única visão que ele tem do mundo exterior, e ele consegue manipular os objetos à sua volta, os poucos objetos à sua volta, com um cajado. Então esse é Malone. E ele começa o livro dizendo que ele em breve vai morrer, mas ele também não sabe precisar quando exatamente. Aí ele começa a especular uma série de datas, enfim, sobre quando ele vai morrer ou não vai morrer, tal. E ele passa, então, a fazer um inventário dos objetos que ele tem. E que são objetos, na verdade, quase que objetos de lixo, né? Então é um toco de lápis que tá apontado dos dois lados, esse cajado que ele usa pra poder manipular determinados objetos, um livro de anotações, que a gente até chega a tentar perceber que seria aonde ele escreve a própria narrativa do livro, né? Do Malone Morgan, uma espécie de metalinguagem. Então talvez o livro seja esse caderno de anotações dele, enfim, né? E aí o Beck seja o próprio Malone e já tô começando a viajar. Mas que também isso não é claro, tá? E é isso. O livro é isso. É a narrativa de Malone falando falando sobre os seus pertences, fazendo o seu inventário, falando sobre a proximidade indefinida da sua morte, falando sobre o seu dia a dia, nesse lugar de confinamento, e contando histórias. Só que essas histórias, ele não conta como histórias da vida dele, como histórias inventadas. A gente não sabe se ele tá inventando, se ele tá rememorando coisas da vida, porque ele, na verdade, não completa nenhuma dessas histórias. Ele vai contando histórias, interrompe, retoma e interrompe de novo, enfim. A história que ele vai mais longe é a história do Saposkat, que a gente também não consegue definir se é ele, se não é ele. Enfim, ele conta porque também ele interrompe a história, e ele até é um pouco injusto com o leitor, porque quando o leitor começa a entrar na própria história que ele tá narrando, por exemplo, do Saposkat, ele interrompe e vai falando dele, enfim, pra retomar depois, mas não retoma de onde ele parou. O livro realmente é uma narrativa muito confusa, muito confusa. E o que tem de tão especial nesse livro? Bom, existem duas, antes de eu falar o que eu considero o mais importante desse livro do Beckett e da trilogia inteira, assim como que é uma característica da obra do Beckett como um todo, mas antes de falar disso, eu quero dizer que existem duas maneiras tradicionais de abordar a temática da obra do Beckett. Uma delas, mais consagrada, ela coloca a obra do Beckett num campo existencial, como uma grande questão existencial, a finitude humana, o vazio da existência, retratando aí como uma espécie de filosofia do absurdo ou filosofia niilista que seria a própria do homem, do ser humano europeu pós-guerra. que mostra o quanto essas pessoas perderam a esperança na vida, perderam a esperança em qualquer possibilidade de felicidade. Essa é uma abordagem que a gente conhece, que a gente, enfim, é mais comum a respeito da obra do Beckett na sua temática. Mas há uma outra abordagem que tem ganhado um certo corpo nos últimos tempos, que fala o quanto a obra do Beckett também trabalha de forma muito tortuosa, por caminhos mais distorcidos, sem ser literal e panfletário, como uma denúncia ao momento histórico, uma denúncia aos desmandos do capitalismo. Então, esses seres decréptos, dos quais Malone, para mim, é a expressão máxima da decrepitude humana, mas, enfim, onde esses seres decréptos que habitam a obra beckettiana são os miseráveis produzidos pelo próprio capitalismo tardio. Então, também começa a existir uma abordagem mais política da obra do Beckett, apesar de ele nunca ter assumido isso explicitamente. Mas eu acho que essas duas abordagens são muito interessantes. E, nesse caso, o Malone seria realmente a expressão máxima tanto do vazio da existência, se você for pegar pela abordagem mais metafísica, mais existencial, tanto pelo vazio da existência, pelo vazio de qualquer sentimento bom, de qualquer esperança, de qualquer ilusão, mas também ele é o representante dessa miséria absoluta, dessa sua miséria no grau mais elevado, que é a miséria produzida pelo capitalismo tardio, que é um capitalismo que gerou guerras e que gera guerras até hoje. Então, vale a pena, por esse aspecto, mesmo com a história confusa ou com a narrativa confusa da ausência da história de Malone Morre, vale a pena ler. E vale mais a pena ainda porque, se a gente for pegar a trilogia, Molloy, Malone Morre, o Inominável, a gente vai ver que o Beckett faz uma genial desconstrução da narrativa do romance nesses três livros. Então, enquanto no Molloy a gente tem uma narrativa completamente desestruturada nos aspectos mais elementares do romance, então, não tem clímax, não tem linearidade de tempo e espaço, as ações são confusas, mas ainda em Molloy a gente consegue minimamente identificar duas coisas. a gente consegue identificar, por exemplo, personagens, então, no Molloy, Molloy é um livro dividido em duas partes, na primeira parte o personagem central Molloy está numa busca em relação à sua mãe, enfim, e na segunda parte o detetive Moran, que é um outro personagem, está em busca do próprio Molloy e fica no ar aquela espécie de ideia de que o Moran seria um duplo invertido do próprio Molloy, mas, enfim, é uma narrativa confusa, é uma narrativa desestruturada, mas que a gente consegue pelo menos identificar minimamente personagens Molloy, Moran, a gente consegue e as ações deles, mesmo que essas ações sejam desconstruídas, a gente consegue minimamente perceber isso. Já no Malone Morre, o que ele faz? Ele dissolve, ele dilui praticamente todas as características do romance. A única coisa que nos resta ainda muito, muito, de maneira muito tênue, é a ideia de personagem. Então a gente sabe que é o Malone, um homem idoso, mas ele é um homem sem história, a gente não sabe a idade dele, o que ele fez, de onde ele veio, a gente não sabe nada, porque ele é um ser sem história. O que ele faz não é uma ação, ele está lá fazendo um inventário de coisas inúteis que ele tem, contando histórias inúteis que não servem para identificar absolutamente nada, histórias inclusive que ele interrompe, abandona, e é isso. No final do livro ele não morre, a gente não sabe, continua sem saber se ele está prestes a morrer ou não vai morrer, enfim. A gente sai do livro, há quem diga que a gente sai da leitura de Malone morre mais confuso do que a gente entrou. Mas minimamente a gente tem aí uma identificação de personagem. Já no Inominável ele vai acabar com tudo. Inominável é um romance que não tem personagem, não tem história, não tem ação, não tem nada. A gente não consegue identificar nada. Aí você deve perguntar, nossa, então eu não vou conseguir ler um livro desse, um livro desse não vai me prender. Essa é a genialidade do Beckett. São livros que conseguem mexer com a gente em determinados lugares muito fortes, muito potentes, mesmo a gente não entendendo nada. E o Inominável faz isso. E Malone Morre faz isso de maneira muito, muito forte. Há quem faça um paralelo entre Malone Morre e o livro Leite Derramado do Chico Buarque, que também vai falar da história de um homem decrépito, enfim. Há quem diga que é uma escrita que o Chico Buarque acabou fazendo, desenvolvendo um lado mais Beckettiano ao escrever Leite Derramado. Não sei se foi uma influência para o Chico, e eu acredito que tenha sido, Chico deve ter lido Malone Morre, mas foi uma excelente influência. É isso, espero que vocês tenham gostado. Malone Morre de Samuel Beckett. Leiam. Se quiserem ler a trilogia inteira, leiam. Molloy, Malone Morre e depois o Inominável. Se não quiserem ler a trilogia inteira, leiam Malone Morre. Vale a pena. É um livro que não vai te deixar no mesmo lugar. Ele vai te tirar da sua zona de conforto, ele vai te trazer angústia, ele não é um livro feliz. Tem até uma resenha que eu li uma vez dele que o cara falou assim, uma resenha que foi publicada há alguns anos na Folha de São Paulo que diz assim que apesar da avaliação do livro estar como ótimo, ele não é um presente recomendado para o dia dos namorados nem para o amigo secreto da empresa. Então é isso, não é uma recomendação de dê para o seu namorado, para a sua namorada, mas leia, vale a pena. Malone Morre de Samuel Beckett. Espero que vocês tenham gostado, mais uma vez eu peço a todas e todos para curtirem o vídeo, comentarem, compartilharem, se inscreverem no canal, visitarem nosso blog, nossas redes sociais, ajudem a gente a ampliar cada vez mais o nosso público, a gente está precisando dessa força para consolidar cada vez mais o nosso trabalho que já está consolidado, mas que a gente quer poder alçar voos maiores, mais profundos nessa análise e nesse material que a gente entrega para vocês com tanto carinho a respeito da arte e da literatura. Tá bom, gente? Valeu, até semana que vem, tchau, tchau. Tchau.